Uou! E aí, família, beleza? Aqui quem fala é o Baixo Memória. Ih, a Bianca Lincaro. Oi, pessoinhas, tudo bom com vocês? Mas, peraí, vocês não devem estar entendendo o que está acontecendo. Pessoal, hoje a gente está aqui no canal Toizeira para mais um mashup, só que de um jeito totalmente diferente. Eu estou com uma participação muito especial. Obrigada, eu paguei 50 reais para falar isso de mim. É, a Bianca, ela faz uma coisa muito legal que eu vou mostrar agora para vocês. O Levou Azar, aqui a Meimei e o Porco Aldo falando da Rádio AM. Ela é uma dubladora, que da hora. Cara, eu estou pensando, quantas vozes eu já ouvi sobre a Bianca, meu Deus. Fiz sua infância, será? Qual você já fez os personagens? Charlie Lola, Mabel, Gravity Falls, Pink Dink, Dool. Pessoal, a gente vai fazer uma competição. Já vamos fazer o seguinte, antes de começar o vídeo, você já vai deixar o gostei. Pede o gostei da galera. Eu vou, gente. Tem like nesse vídeo, já se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Bianca, você é linda, você vai ganhar. Não, não, o Baixo Memória vai ganhar. Não, não, não. Com certeza. Eu vou ganhar. Time Bianca lá em casa, tá? Eu, eu, ó. Mas Cauê, eu não estou entendendo. É competição de quê, meu anjinho de luz? Fale para nós. Calma, calma, calma. A competição de hoje é para descobrir quem tem a melhor mira. Com certeza. Não sou eu. Eu sou bom de mira. Ó, que eu já consegui acertar várias coisas lá em casa. Eu estou lá e... Mas eu vou lutar, eu vou lutar. Vou perseverar. Vai que dá certo. Então vamos começar? Bora lá? Vamos lá. Oi, gente. Gente, eu sou a Zoe. É um prazer conhecer vocês. Eu sou nova por aqui, vim direto do mundo dos contos de fadas com o meu amigo unicórnio. E a gente acabou encontrando esses dois maluquinhos do Toysera. Contei pra eles que estava em busca de um escudeiro e na hora eles resolveram fazer essa super competição de mira. Eu amei a ideia. Achei muito divertido. Então aqui estamos. Vamos lá? Que comecem os jogos para escudeiro da Zoe. Os competidores vão se enfrentar em três provas decisivas de pontaria. O vencedor de cada prova ganha uma estrelinha no placar. Ao final, quem tiver mais estrelinhas é o grande vencedor e meu fiel escudeiro. Entendido? Eu tenho uma coisa pra falar. Você esqueceu de falar que vai ter uma prenda pra quem perder. É verdade. Tem uma prenda muito especial esperando o perdedor da nossa competição de hoje. Mas eu só vou revelar na hora, hein? Então vamos pra nossa primeira prova. Na primeira etapa vamos ver quem é o melhor com arco e flecha. Vocês têm quatro chances pra acertar o alvo e somar os pontos. Quem conseguir mais pontos leva a estrelinha. Então família, vamos começar a nossa primeira rodada, o nosso primeiro desafio. Mas quem que vai começar? Eu ou você? Quem vai começar? Mas isso aqui, peraí. Peguei. Ah, eu quero cara. Pode ser? Então tá aqui a nossa moeda. 3, 2, você quer cara? 3, 2, 1? Cara. Família, o baixinha perdeu, mas você pode votar em mim ainda. Vai. Não, time Bianca. Vai, gente. Vai dar certo. Tem mais uma? É só quatro? Não deu, gente. Beijão. Pessoal, agora é minha vez e eu tenho certeza que o baixo na memória vai acertar tudo, cara. Peraí, cadê? Ai meu Deus, produção, cadê? Achei. Tá bom, vou equipar. 3, 2, 3, 2, errou. Eu posso voltar, produção? É porque o meu caiu, tá? Aí eu nem consegui tacar. 3, 2, 1. Quase, família, quase. Mais uma. Agora vai, eu tenho certeza, cara. 3, 2, 1. Eu vou conseguir, cara. Agora vai. Falta só uma. E é essa daqui. Vai ser agora, família. Vai ser o tiro certeiro. Eu só preciso acertar uma, cara. Vamos lá. Não! Ai, família. Infelizmente, eu não consegui, né, Bianca? E vamos fazer o seguinte. Quem conseguir acertar primeiro agora vai conseguir ganhar esse desafio. Tá bom, tá bom, entendi, entendi. Então como você ganhou o caro coroa e também você... Eu posso ir primeiro? Ah, cavaleiro, né? Ah, então mara que você acerta. Eu posso ir? Eu não aceito. Tô vendo uma negatividade aqui de... Baixinha! Baixinha! Não! Não foi. Vai dar certo, vai dar certo. Eu não vou nem olhar. Bateu! Mas não caiu! Bateu, mas não caiu! Obrigada, família. Obrigada, time. Girl power, né, que fala. É, família, não dê por baixo e mora na primeira. Bora pro próximo desafio. A prova de mira com o trick up. Vocês estão bem longe da base do trick up. É daí que vocês precisam lançar a bola pra acertar a base da sua cor. Quem acertar primeiro leva a estrela. Preparados? Posso ir? Pode ir, maninha. Vai lá. Sim, Bianca, ele tá ganhando. Gente, foi quase, Deus. Ó, ó, vai ser de primeira. Não foi. Quase, galera, faltou pouco. Vai lá, vai lá, galera, vai lá. Ó, ó, peraí que eu vou usar o passeio do Michael Jackson. Tá, vai humilhar mesmo. Nossa, velho. Acho que passou um pouco longe. Nossa! Não, não, não. Fecha a memória! Por que que eu tô comemorando? Por que que eu tô comemorando? Tá, 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 tá. A última prova da competição de hoje envolve mira e estratégia. O finalista precisa derrubar o máximo de latas que conseguir usando apenas 10 dardos. Como vocês são muito habilidosos e podem derrubar todas as latinhas, o critério de desempate é o número de dardos que vocês usaram. Então pensem bem antes de lançar, hein? Prontos? Então família, vamos começar com baixinho aqui Eu tenho que acertar ali Tenho certeza que eu vou conseguir porque eu sou bom de mira E tô com a mira toda Bora, deixa eu mirar, deixa eu mirar E... Eu consegui acertar dois com uma bolinha só Eu sou muito bom, família Oh, foi outro Fica minha mira, tá verde Errei Ah, e outro Eu acertei, moço Ah, acabou minhas balas Mas o importante é que eu consegui acertar duas latas E o KB fez dois pontos Será que a Bianca vai conseguir fazer mais do que eu? Vamos ver Bom, agora é a minha vez E eu tenho certeza que eu vou conseguir Vamos lá Dois, né? Ah, dois? O que você fez? Ah, tá Falta um Vai dar certo Pessoal, agora a coisa ficou um pouquinho diferente Sim Como a gente empatou Ai, a gente vai tentar descobrir quem que vai ser o primeiro a acertar Com certeza vai ser eu Porque assim, já, já, já Ó, então vamos lá Quem acertar primeiro ganha Combinado? Pode ir? Ready, go Não, perdi Ah, ele tá saindo Acabou Eu tô no pervo aqui Não tinha, ele vai sair, família Eu quase consegui Ganhei, né, meninas e meninas Porque um dia na vida a gente ganha E foi hoje Talvez o do Cauê vai ser outro dia Mas o meu foi hoje E o vencedor é E o vencedor é A linda A espetacular A incrível e maravilhosa Bianca Alencar Mas Cauê Mas Cauê Meu anjinho Não se preocupe Que você não vai sair de mãos abanando daqui Tá bom? Você lembra da prenda? Vai ser bem gostosinha Bom, pessoinhas O vídeo foi esse Como eu ganhei Cauê está ali Então quando ele vai pagando a prenda Não se esqueça de deixar o seu like, tá? Ah, calma aí Calma aí Não se esqueça de deixar o seu like Curtir, se inscrever no canal Time Bianca A gente te liga, tá, bebê? Me convida aí mais vezes Amei participar desse programa Maravilhoso A gente te liga, tá, bebê? Tchau Delícia, delícia